Você vai até lá, pega essa criança e traz pra mim. E esse bebê? Ele tirou a vida do meu único filho. Some com esse bebê. Pra sempre. Preciso da sua ajuda. O nome dela é Luz. Você será forte e corajosa. E terá muito valor. O avô dela descobriu tudo. Vocês mentiram. Nunca falaram do meu avô. Não. Isso. A avô sempre fala que nosso anjo da guarda é um animal. E um neão vagaluno. E eles sempre mostram o melhor caminho pra gente, Curiazinha. Aqui é um internato. É uma escola onde as crianças moram. Qual é o seu nome? Joca. Eu vou confiar em você. Tem um início, é só uma escola perfeita pra se esconder. Quando você vai ter que contar pra gente quem é e como chegou aqui? Perde alguma coisa? Só que nem aconteceu, meu irmão. Você não fez a gente achar. Papai! Faltou! Obrigada, gente. Vocês estão salvando a minha vida. Pode confiar. Ele é um professor Marco de Biologia. Que ele é como se fosse nosso pai. Eu sou Kame. A gente não fica sentado esperando as coisas acontecerem. A gente vai atrás pras coisas derem certo. Nunca se sabe quando a escola vai precisar de um super-herói. Quando estiver tudo escuro, olha pra essa luz aqui dentro. Ela vai te guiar pro melhor caminho. A gente 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 vai te guiar pro melhor caminho. A CIDADE NO BRASIL